Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. A gente estava aqui esperando, né, para ver se ia ter o anúncio aí do Rafael, mas nada sobre reunião, nenhuma notícia, nenhuma informação. Mas a gente está aqui. Saiu a notícia da contratação do Rafael, a gente corre e informa para vocês. Por isso, eu peço para vocês para se inscrever aí no canal. A sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e para a gente trazer mais informações para vocês. Então, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar o seu like, não deixem de participar. A sua inscrição é fundamental para o canal crescer mais e mais. Vamos falar sobre um reforço também. Reforço fora de campo. Segundo o Matheus Mandi, jornalista, disse que está muito próximo de o Botafogo resolver a situação de salários até o final do ano. A gente sabe que essa gestão prega os salários em dias, em dia, e é uma função que todo trabalhador é obrigado a receber. Ninguém gosta de trabalhar com salários atrasados. Então, o Botafogo está reivindicando junto à justiça para que aconteça isso e dar uma tranquilidade. Falta dois, três meses para acabar a Série B, e o Botafogo precisa subir, precisa aumentar a sua receita e ter os salários em dias. Em dia, é um reforço gigantesco para esse projeto do Botafogo Barra 2021. Esse ano é um ano de eliminações, de péssimas campanhas nos torneios mata-mata, no Carioca. Mas, vamos ver se a gente termina de maneira positiva, se a gente consegue fazer agora o Botafogo engrenar, jogando em casa, e consiga abrir pontos no G4, para não ter um final de campeonato tranquilo, já com uma classificação para ter a primeira divisão de maneira antecipada. E a gente sabe a importância que os salários estão em dia para isso. Gente, saindo notícias sobre o Rafael, a gente vem, corre e informa para vocês. A gente está aqui conectado, só esperando algum posicionamento do Botafogo, algum posicionamento do jogador, e as notícias vão saindo, se não for como no caso do Rafael, a gente corre e informa para vocês. Essa é uma notícia muito boa, e muito agradável de dar a essa situação dos salários. Os salários em dia é o que o CEO Jorge Braga prega para que realmente o Botafogo ande de maneira positiva. Então, um trabalho aí em conjunto, e vamos torcer para que o Botafogo consiga, de maneira oficial, os salários em dia, e também que o Botafogo possa contratar o Rafael, é a nossa expectativa, e a gente está aí de olho. Qualquer informação a gente corre e informa para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí